Música Abertura Abertura Mateus capítulo 9 Quantos foram abençoados por esses três dias de semana? Nós creio que vão orar mais inimigos depois desses dias Amém? Graças a Deus Quando Jesus Cristo nasceu De Deus Maria ficou virgem Sem não ter tido relação com homem nenhum Ficou virgem e não ficou grávida Sem ter tido nenhum relacionamento com homem Ela achou-se grávida do Espírito Santo Toda a vida dele já estava preparada Jesus não teve que pensar Quebrar a cunca Tentar entender O que estava preparado para ele Porque Através da profecia A vida dele já estava pronta Ele só ia vivendo E Cumprindo as profecias Por exemplo Por que ele nasceu em Belém? Porque ele tinha uma profecia Que dizia Que o filho de Deus O Messias Nasceria em Belém Por que De Belém Estou do Egito? Porque aí havia uma profecia Que dizia Do Egito Eu chamei Meu filho Por que o Egito Ele foi para Nazaré? Porque tinha uma profecia Ele será chamado Nazareno Por que De Nazaré Ele foi para Cafarnaum? Porque havia uma profecia Que dizia isso Ó tu Cafarnaum Galilé É terra do gentil Povo que habitam Trevas Ele ouve o grande luz As coisas foram acontecendo Com Jesus De maneira profética Mas já estava tudo Embutido Dentro dele E elas iam Estobrando Os acontecimentos Já estavam Pré-determinados Pelo Pai Jesus não viveu Uma vida natural Jesus viveu Uma vida profética Gostoso de ouvir isso Que é esse o plano de Deus Para nós Salmo 139 Diz que os nossos dias Foram Todos eles escritos Indeterminados Todos os nossos dias Foram escritos Indeterminados Sem que nem deles Houvesse ainda Salmo 139 Teus olhos me viram A substância Ainda Informa Fala assim Igual Igual Teus olhos me viram A substância Ainda informa E no teu livro Foram escritos Meus dias Todos eles Pré-determinados Sem que nem Um deles Houvesse ainda Então assim Como Jesus Teve o viver profético Nós também Precisamos conviver Profético Você não tem Que inventar a moda Porque você não está Aqui para inventar a moda Você está aqui Para cumprir o propósito Amém Deus criou o propósito Salve para você Amém Diga assim Irmão Está ao seu lado Deus olhou para você Olhou o que você gosta Você não gosta Seus apetites Seus tons e talentos E ele criou o propósito Foi para ele Foi para você Depois para ele No final ele é modificado Porque você vai fazer para ele Mas ele criou para você A gente tem um pensamento Que Deus fez um propósito Para si Não Ele fez para você Ele deu para você Um Já sei O plano que eu vou fazer Aleluia E a nossa linda É tão importante Porque quando Estarem lindos Você joga a gancho Que ela é de fora Você joga a gancho Soltamente As irmãs nos perdoem E por que a vida De Jesus Foi profético Porque a nossa Também precisa ser profético Tudo já está pronto Fala destaque Hoje Já estamos Pré-determinados Na eternidade passada Há muito tempo Tudo que vai acontecer Aqui hoje Já aconteceu Para Deus O que virá Já é Deus não tem passado Nem tem futuro Deus é O tempo Está dentro dele Não é ele Que está dentro do tempo Tudo para ele Já é Diga assim Bem forte Fala comigo Tudo para Deus Já é Já é Diga para o irmão Que está no celular Não tem nada Que você irá viver Não tem nada Que você irá viver Que para Deus Já não seja um passado Longo e distante Nossa pastura Como é que a gente Entende isso Nossa mente é muito pequena Para a gente entender Certas verdades Nossa mente É muito limitada Para compreender Certas verdades Mas isso é verdade O fato É que nós recebemos Essa linguagem Sobrenatural Para cooperar Com o Espírito Santo E não Atrapalhar Que Deus tem para nós Quando você Começa a orar em línguas Dentro do seu Espírito A vontade de Deus Já está embutida A vontade de Deus Já está programada Na medida que você Fala em outras línguas Aquilo que já está Programado No seu Espírito Começa a vir para fora Como um crespinho De uma árvore Ele diz Que a vontade de Deus Ela é boa Perfeita E agradável Para Deus E para você A vontade de Deus É boa Perfeita E agradável Imagina que você Fala em línguas Aquele que está Programado Não é que Deus Vai pensar Olha para você Assim Deixa eu ver O que eu vou planejar Para ela Não Já está Dentro de você O orar em línguas Vai ativar o plano Diga Levanta a mão De oração em línguas Vai ativar o plano Vai ativar o plano Já está Pré-determinado Para mim Já está Pré-determinado Me deixe a eternidade Deixe a eternidade Quantos creem que vão viver A vontade de Deus Na sua vida Eu creio Irmãos Eu vou viver Eu vou viver Olha Quer chamar uma coisa Quer nem saber Vou falar Irmão Paulo E nada Eu considero a vida Preciosa para mim mesmo Contanto que eu Cumpra o meu ministério Complete A minha carreira Eu disse que sim Atos E lá em segundo de morte Antes de ser martirizado Me disse Olha Eu combati o bom combate Eu Completei a carreira Imagina O Espírito Santo contou Para ele Paulo Você terminou Você completou E eu guardei a fé Amém Amém Manda só uma dica Eu recebo essa unção Então diga Para o irmão Que fala Se eu adora em línguas Vai desabrochar O que está aí dentro Vai desabrochar O que está aí dentro Eu gosto da palavra Desabrochar E da palavra Desdobrar Porque é exatamente isso É como se tudo Estivesse embutido Programado Uma semente E de repente Aquilo vai Como um broco Saindo para fora Saindo para fora Saindo para fora Saindo para fora Saindo crescendo 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 Você vai Você vai se edificando Se edificando E todos os ramos Que dizem respeito a você O ramo da cura O ramo da prosperidade O ramo da libertação O ramo de uma vida familiar Saudável De uma vida mental Saudável Tudo o que você precisa Para ser feliz Está programado O seu espírito Amém Ora Em outras línguas Não é apenas Um momento Na igreja De êxase Como a religião Desses senhores Ainda que Eu sou do Ré-Pé E eu gosto Daqueles cultos Assim que nem Rola de fácil Eu sou do Ré-Pé Preguei numa igreja Dessa semana Em Brasília Daquelas Você está pregando O negro rolando E tremendo O pau está quebrando Eu gosto Quem é do fogo aqui? Quem é do fogo? Mas eu não dependo Desses momentos Para falar em línguas No dia que vem A solução Amém Rola Cai Pai de cabeça na parede Mas não é do dia Que vem a solução E eu não vou Fabricar um sol Se está no meu bem Mas Paulo diz Quem fala Em outro livro Seu Espírito Hora de fato Amém E diz A sua mente Fique infrutífera Porque Deus criou Uma linguagem Espiritual Que a sua carne É colocada De lado Porque não é Uma comunicação De Deus Com sua alma Nem com a sua carne É uma comunicação De Deus Com seu Espírito É uma comunicação Do seu Espírito Com o Espírito De Deus Não é alma Para Espírito Tem carne Para Espírito É Espírito Para Espírito E Deus Deixa sua mente Infrutífera Porque Certamente Você ia meter E eu pedir E eu pedir E não precisar Minha chamada Para você entender O que está falando É muito Muita coisa Você fala Em língua e lições Que está falando Fala que a sua vida Era um Dan 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 E Jesus diz Não há nada Oculto Que não há De ser revelado Não há nada Que você faça Escondido Que não há De ser manifesto É tão gostoso Quando o tempo Apropriado Chega Você orou Três, quatro, cinco meses Parece que não estava acontecendo Nada Estava lá você Falando em língua Falando em língua Falando em língua A boca estava seca Até calo Ali De repente As coisas Começam a acontecer E você começa a perceber Que não é por força Não é por violência Mas é pelo menos Diz o Senhor Aí você pensa Estou pregando Só para pastores Para líderes Não meu É assim que você deve Tocar o seu negócio Também É assim que você deve Ser um empresário Você precisa ser um empresário Espiritual Você precisa ser Uma empresária Espiritual Sabe É saber fazer Mas decidir Que não sabe É poder fazer Mas decidir Que não pode É Largar-se Nas mãos do Espírito Santo Fala Senhor Eu sei fazer Mas eu decido Não saber Põe tua mão Aqui em Senhor Eu posso fazer Mas eu decido Não poder Porque eu não quero Que o Heber Mais esteja na frente Não mais eu Mas Cristo em mim Em nome de Jesus Aleluia Manda a sua mão Fala comigo Não mais eu Não mais eu Mas Cristo em mim Mas Cristo em mim Fala pro irmão Que não é o seu lado Isso é evangélico Irmão Isso é evangélico Não mais eu Não mais eu Mas Cristo em mim Mas Cristo em mim Não tem nada Mais gratificante Do que Descansar Sua alma nele Sabendo que ele Tem tudo Com o seu controle Para você Tudo E que o diabo Pode se perder O quanto ele quiser No final Você vai sair Mais do que Vem seguir No controle É uma andada Muito doida Porque Ao invés de chorar Estou parrindo e dançando Ao invés de você Dançar Você está chorando Está todo mundo Indo para a direita Você está pegando Para a esquerda Né Esse rio Quando corre para baixo Estou para cima É todo mundo louco É todo mundo diferente É uma outra cultura É cultura do céu É cultura do reino Eu declaro você Aculturado Não mais com o Babilônia Mas com o céu No nome de Jesus Cristo Pode levantar mais Essas palavras Fala para três pessoas Perdem você Você não é da terra Irmão Fala Pastor Não veja Geralmente Eu sou um ET Mas eu não tenho isso A questão Mas aqui Essa jornada espiritual Diga comigo Bem forte Belém Belém Mais forte Todos Belém Belém Egito Egito Nazaré Nazaré Cafarnaum Cafarnaum Ministério Ministério Cruz Tudo foi profético Esse caminhar profético Que eu também tenho Exigirá cada passo Como um passo de fé Você só avança no Espírito Quando você avança na sua fé Você só avança no Espírito Quando você avança na sua fé Ou seja Quando você ouve uma palavra de Deus Você se firma na sua palavra Aí você avança no Espírito Você jamais avança no Espírito Porque você se afrequenta na igreja Você jamais avança no Espírito Porque você frequenta uma célula Ou faz uma campanha Eu não estou dizendo que essas coisas em si são erradas Não Não é isso Mas os avanços espirituais Acontecem com as respostas Que nós damos a palavra Que Deus nos diz Não é a palavra que Deus diz para o Deus A palavra que Deus diz para mim Na medida que eu ouço a palavra de Deus E eu dou passos Em cima do que Deus está falando Eu vou avançando no Espírito E o exercício da fé Vai nutrir o Espírito Na verdade O exercício da fé É a digestão espiritual Diga bem forte O exercício da fé É a minha digestão espiritual É a minha digestão Não é a palavra bem alta E fala assim Deus fala Deus fala E eu pratico E eu pratico Deus fala Deus fala E eu exercício a minha fé Eu exercício a minha fé Mas só a igreja Deus fala Deus fala E eu ponho aquilo para funcionar Eu ponho aquilo para funcionar Isso se chama digestão espiritual A minha comida Deus nos diz A minha comida Consiste em fazer A vontade daquele que me envia Então quando você caminha Numa palavra que Deus te dá Você está crescendo espiritualmente Você está rompestecendo Isso no Espírito Você está ganhando massa muscular Perdendo massa gorda Ganhando massa magra Aleluia Quando você cessa Isso é sério Você está queimando calorias no Espírito Você está crescendo Se robustecendo Se capacitando para ouvir a voz de Deus Se capacitando para perceber o testemunho do Espírito Se capacitando para receber a revelação da palavra Amém? Amém Tudo isso acontece com o exercício da fé E muitos cristãos nunca saem do lugar que eles estão Porque eles aprenderam a frequentar a igreja Eles não aprenderam a conhecer a Deus Eles foram treinados a fazer curso disso Curso daquilo Seminário disso Seminário daquilo Congresso daquilo Congresso Curso Nunca saem da prática De um viver no Espírito Mas essa noite muita coisa vai ser quebrada aqui em nome de Jesus O diabo foi amarrado aqui essa noite em nome de Jesus Eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer, meu irmão Deus vai te colocar em outra dimensão de fé Bate o pé na chão e dá a glória a Deus bem forte Joga as duas mãos para cima e diga Para mim existe Para mim existe Irmão dos desafios de fé Pastor, mas na prática, o que é isso? É quando você dá uma palavra e você caminha Você desce do bar e anda sobre as águas Você não tem mais chão, você tem uma palavra Você não tem mais chão, você tem uma ordem de Deus Você tem uma ministração no Espírito A oração de Jesus levou a um lugar onde a árvore cresceu, cresceu, cresceu Vem verão, vem inverno, vem a primavera, vem o autônomo Não sei se não está na sequência correta, você entendeu, aleluia A verdade é que os tempos estão passando e está na hora do fruto aparecer Deus já cortou os galhos mortos da sua vida Deus já ensinou a vencer o pecado Deus te ensinou a vencer a enfermidade Deus te ensinou a prosperar Agora eu estou olhando para você falando assim Agora eu quero comer o fruto Glória a Deus Não sei se eu estou pegando com muita gente aqui hoje Ainda que o salão está cheio Mas talvez eu esteja pregando para 5 ou 6 pessoas nesse lugar Talvez Tomara que eu esteja pregando para todo mundo Deus quiser Não sei Mas eu sinto o Espírito Santo olhando para a luz assim Dizendo, olha Está na hora do fruto Senhor, vamos falar de arrebatamento da igreja Não, 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 não Esquece o arrebatamento Senhor, vamos falar de anticristo, da tua besta Quem é a besta? Não, 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 não Não falar de dar outra face Não conversar sobre andar segundo a mim Devemos, filho Deixar a túnica, dar a capa Perdoar 70 vezes 7 Filho Eu quero me ver em você Eu estou trabalhando tem muito tempo aí dentro Eu estou querendo me ver em você E quando eu me ver em você Eu completei a obra Diz o Senhor Aleluia Diga para o irmão que está ao seu lado Você é a obra-prima dele Eu sou a obra-prima dele Você pode ter cara de cascalho Mas você não é cascalho Você é um diamante E ele vai tirar daí de dentro Uma riqueza imensa Aquele que começou com a obra-prima Ate o meu melhor Ate o meu melhor Ate o meu melhor Aleluia Então, aí, amigos É mais que o momento emocional Orar em línguas É cooperar com o trabalho O Espírito Santo Para a formação de Cristo Para a minha vida Pergunta para o irmão que está ao seu lado assim Cadê seu reloginho de cronômetro, irmão? Pergunta para o filho Pergunta para o irmão que está ao seu lado Hoje já foi quantas horas? Pergunta para ele Hoje já foi quantas horas? Responda para ele assim Próximo ano eu vou voltar aqui Vai ter pelo menos umas 150 pessoas Que foi relógio de cronômetro aqui A irmã está limpa na casa É, vocês conhecem tudo isso Vocês podem praticar Mas o fato, amados, é que O Senhor nos deu Uma arma espiritual Para que a gente não pare Na jornada Olha o que diz aqui Em Mateus capítulo 9 Versículo 14 Vieram depois Os discípulos de João Me perguntaram Por que jejuamos nós? E os fariseus Muitas vezes E os teus discípulos Estão igual o pastor O Senhor é Pó e mudinhos Respondeu Jesus Podem acaso estar tristes Os convidados Para o casamento Enquanto o noivo está com eles Dias virão contudo E que lhes será tirado o noivo E nesses dias Ano de Cheio de voar Ninguém põe remendo De pano novo Em veste velha Porque o remendo Tira parte da veste E fica maior a rotura Nem se põe vinho novo Em odres velhas Do contrário Rompe-se os odres E derrama-se o vinho Olha que coisa tremenda Versículo 17 Nem se põe vinho novo Em odres velhas Do contrário Rompe-se os odres Derrama-se o vinho E os odres se perdem Mas Põe-se vinho novo Fala com o Espírito Santo Em odres novos Que fala do nosso corpo Da nossa carne Mortificada E ambos se conservam Levanta a mão De que recebe essa palavra Amado Nós falamos muito Sobre oração em mim Sobre a meditação na palavra Louvor-se da adoração Mas outra arma Arma Tão importante Quanto é o jejum Não o jejum religioso Qual o jejum religioso? Eu vou orar Para que Deus Se mova Não Deus já se moveu Mais de dois anos Através do filho dele Jejum não tem a ver Com mover Deus Jejum tem a ver Com mover você Para o lugar que Deus O seu Amém Quando você jejum Você não morre A graça de Deus Quando você jejum É você que sai Da impidulidade E entra na fé Agora Existe Existe nesse texto Alguns segredos Sobre o jejum Que eu queria compartilhar Com vocês Vocês querem aprender Um pouco sobre isso? Primeira coisa O jejum Tem a ver Com a ausência Do noivo Repete isso O jejum Tem a ver Com a ausência Física Do noivo Ou seja Naquele tempo Quando alguém Encontrar com o Senhor Essa pessoa Ingeograficamente Onde ele estava E era curado Era liberto Recebi ensinamento Era discipulado Jesus era visto Em carne e osso Mas chegou um tempo Em que ele morreu Constituiu Foi glorificado Foi para a glória E voltou A gravar o Espírito Santo E quando eu jejum Eu fico sensível A presença Espiritual Do Jesus Como se ele estivesse Do meu lado Fisicamente Quando o noivo For tirado Nesses dias Jejuarão Então o jejum Tem a ver Com a ausência Do noivo Quem está entendendo Diga amém Jesus Segundo lugar Jeju tem a ver Com algo Que te deixa triste Da jornada Aqui diz assim Podem acaso Os convidados Estarem tristes Significa que Eu preciso dar um passo Mas eu não estou conseguindo Eu preciso Perdoar Mas a amargura É mais forte Eu preciso Tal traçar-se Eu não estou conseguindo Eu preciso Dar um passo De fé Eu não estou conseguindo Isso está me deixando triste Porque eu sei Que na minha nova natureza Há um grito Para que eu ande No sobra natural E não no natural Jesus diz Que nesses dias Vocês vão jejuar Coisas que te deixam Tristes Coisas que te deixam Aparentemente Parado Num lugar No espírito Muitas vezes A gente vai caminhando 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 E você para Num lugar E você não passa Dali Vem mês E passa mês Vem mês E passa mês E você está Num mesmo lugar Está na hora De jejuar Levanta a mão De onde eu recebo Essa palavra Hoje todo mundo aqui Vai receber munção Para jejuar E não Ah, pastor Doutor de cabeça Dava Ah, pastor Passa uma Passava Ah, pastor Doutor branqueiro Dava Aleluia Não Diga para o irmão Que está o senhor O pé na hora Cabe a esteja Deus atingiu Para um jejum Poderoso Vanda a mão bem alta Diga Jejum Tem a ver com a ausência Física do noivo Tem a ver com a ausência Física do noivo Para que eu fique Sensível à presença Espiritual Como se ele estivesse Presente Físicamente Hebreus capítulo 11 Diz que Moisés Ele se firmava Naquele que era invisível Como se ele fosse visível É você mereceu O Espírito Santo Como se o próprio Jesus Tivesse carne e osso Na tua frente Dizendo Faça isso Faça isso Faça isso Faça aquilo Nos últimos anos Irmãos Eu tenho literalmente Vivido no campo Minado Eu Hebreus Eu não posso errar Espírito Santo Coloca o pé aqui Eu Passou uma semana Agora aqui Aqui filho Aqui Filho Eu Então Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho um libertador eu tenho o meu guia espiritual e o nome dele é Cristo Jesus o meu espírito como na medida que você jejua você fica sensível na medida que você jejua você fortalece o seu espírito para dar aquele passo que você não está conseguindo dar e está te deixando triste, abatido podem acaso sacrísticas, tem a ver com tristeza que nós que amamos o Senhor nós não queremos pecar na nossa vida nós que amamos o Senhor nós não queremos a impidulidade na nossa vida nós que amamos o Senhor nós não queremos a vida natural mais nós queremos entrar em sobrenatural ver os milagres, experimentar os milagres dar no poder de Deus de repente você precisa dar um passo você não consegue aí o Espírito Santo eu vou ele do teu lado e diga assim para você fecha a tua boca para de comer aí alguém diz assim eu estou em jejum, pastor de televisão eu não te alimento por exemplo vou tirar uma semana só com líquidos é jejum? é jejum uma semana com uma refeição por dia é jejum? é jejum três dias só na água é jejum? é jejum eu vou fazer o jejum de Daniel é jejum? é jejum quantos dias é o jejum de Daniel? é jejum você já sabe quantos dias é o jejum de Daniel? é jejum 21 dias não, 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 não está escrito isso também no vigésimo primeiro dia o anjo veio cuidado se fosse fazer o jejum de Daniel fala para o irmão que está o jejum de Daniel não é de 21 dias não é de 21 dias ela sacudida de dia e ele fala assim pode ser 10 anos pode ser Daniel começou a comer só legumes e verduras só até que o anjo do Senhor veio eu estou aqui como profeta de Deus para dizer o anjo do Senhor tem chegado na tua casa o diabo vai parar de visitar a sua casa os anjos do Senhor vão começar a visitar a tua casa em dom de Jesus em nossa ameaça aleluia você vai parar de ter aqueles pescadores horríveis e noites chega isso que é do fim bem você vai ter uma mente sã uma emoção saudável uma vontade quebrantada uma alma aliada com o Espírito em nome de Jesus então vamos adicionar na equação o jejum porque o jejum está na equação amém pastor Dave Robertson ele tem um conceito muito interessante ele fala assim a adoração não te dá o que a oração em línguas te dá nem a oração em línguas te dá o que a adoração te dá e o jejum te dá o que o louvor não te dá e isso é assim por diante cada uma dessas práticas levanta sua mão de oração em línguas meditação da palavra jejum louvor adoração confissão da palavra cada uma dessas chaves são recursos para a vida do Espírito aí você me pergunta pastor como é que eu sei quando eu terei que jejuar você saberá como é que eu sei que é tempo de adorar você saberá Deus vai guiar você como eu disse se um bezerro burro acha a teta da mãe nós vamos encontrar a palavra do Senhor amém vamos ouvir sua voz vamos saber que temos que jejuar você vai levar em temporadas de oração por exemplo Deus às vezes me leva em temporadas de oração tempos atrás ele me levou praticamente um ano orando sete oito horas por dia em línguas durante um ano ele me levou a meta era oito horas por dia oito horas por dia ele me mergulhou na oração em línguas não que a gente não estava mergulhada mas foi mais forte ainda do que era um tempo atrás hoje eu estou no tempo de jejuar muito o pastor sabe estou na casa dele estou dando uma economia para ele se não tiver mas o que o pastelão hoje eu conhecia quebrou o jejum hoje o pastelão não sabia que tinha um pastel desse tamanho eu não sabia literalmente quem viu já que já viu todo mundo meu Deus eu nunca tinha visto a Bíblia lá da dona dona batata quem já foi dona batata quem devora Deus primeiro eu comia a batata rechada hoje eu comi o pastel olha a gente e eu estou pregando sobre o jejum eu estou pregando sobre o jejum jejum tem a ver com sensibilidade no anônio jejum tem a ver com algo que me deixa triste no meu caminhar no espírito meu irmão tudo o que te entristece no seu caminhar no espírito é um chamado para jejum tudo o que te entristece no seu caminhar de fé é um chamado para o jejum talvez um pecado que volta de meia você cai nele novamente Deus está te dizendo jejum o que é Jesus irmãos a gente interpreta Jesus a gente obedece a gente interpreta Daniel a gente interpreta Apocalipse a gente interpreta um monte de profetas Jesus Jesus a gente obedece ele falou assim olha tem casta que só sai com jejum eu não vou queimar meu pecado eu vou obedecer tem coisas que você não vai me dizer enquanto não fechar essa boca por que pastor? ele vai começar a explicar por que olha o capítulo 9 versículo 16 terceiro lugar ninguém põe remendo de pano novo em veste velha eu falo e você repete o mais alto que você puder diga ninguém põe ninguém põe remendo de pano novo em veste velha o que eu remendo tira parte da veste e a vergonha fica maior ainda então o jejum tem a ver com cobrir a sua nudez tirar a sua vergonha tirar o seu opróprio aquilo que te deixa nu aquilo que te deixa envergonhar aquilo que te desidentifica fico como servo e servo de Deus vai jejuar meu irmão que isso vai sair da sua vida em nome de Jesus ninguém põe pano de veste novo em veste velha aí você pergunta pastor por que Jesus respondeu assim? porque toda pergunta que fazia para Jesus Jesus respondia espiritualmente Jesus nunca respondia uma pergunta naturalmente eles perguntaram por que nós jejuamos os seus discípulos não jejuam? ele respondeu podem acaso estar tristes os noivos desconvidados enquanto o noivo está presente? dias virão em que o noivo será tirado e nesses dias vão de prejuar eles estavam respondendo só que eles não entenderam nada porque eles eram homens naturais não eram homens espirituales eles não tinham discernimento para compreender do que Jesus estava falando então número um jejum me dá sensibilidade número dois jejum tem a ver com tristeza número três jejum tem a ver com aquilo que me envergonha que me humilha que me deixa nu vai jejumar levanta a mão de que eu recebo essa palavra número quatro faz assim com a mão o jejum vai gerar um ajuste da minha alma com o meu espírito diga bem forte meu espírito meu espírito viu novo minha alma pode estar energizada pela carne veste velha fala o seguinte não ajusta não entra sabe aquele período que Deus está falando com você mas você não está entendendo é aquele período que não está nem luz vermelha nem luz verde nem luz amarela você não está entendendo é o tempo de jejuar irmãos eu não estou pregando para religiosos aqui hoje estou pregando para o corpo de Cristo nesse lugar e Deus está te dando uma chave poderosa que você abre uma porta entre por ela e você vai vencer coisas que há anos você quer vencer e não conseguia e o Senhor te diz filho filha eu te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra porque falta na tua vida o jejum e eu te unjo nessa noite a jejuar e te dou a minha graça para entrar em jejum prolongados porque esses sapetas vão ter que fugir em nome de Jesus de Navarrete aleluia porra essa coisa a palavra do Senhor puxa, não estou ouvindo mais a voz de Deus jejum puxa, essa situação está me entristecendo jejum puxa, eu me sinto nu na minha empresa jejum estou passando por uma vergonha jejum puxa, eu estou entendendo o que eu estou falando de comer jejum olha o poder do jejum olha como o jejum tem uma dimensão que nós não sabemos fato de deixar de comer mortifica a minha carne fato de orar em línguas edifica o meu espírito e essa conjunção de carne mortificada com o espírito edificado libera tudo isso da minha vida por um lado quando eu oro em línguas meu espírito se levanta por outro lado quando eu jejum minha carne me abaixa eu oro em línguas meu espírito se levanta eu jejum minha carne é mortificada amém? essa conjunção produz sensibilidade da presença essa conjunção produz alegria do espírito santo na nossa vida e por fim a gente consegue dar aqueles passos que não conseguimos dar antes amém Deus não se importa se você tem fraquezas ele quer saber se você pode se entregar para ele porque ele é poderoso para arrancar você desse lugar deixa eu colocar em outra dimensão diz o Senhor o problema de Deus não são nossos fraquezas o problema de Deus é se a gente se entrega ao longo a ele e o jejum é um chamado para uma entrega nova no momento que eu decido jejuar eu entro no espírito de entrega repete isso no momento que eu decido jejuar eu entro no espírito de entrega uma vez mais no momento que eu decido jejuar eu entro no espírito de entrega o cara sorrindo no momento que eu decido jejuar eu entro no espírito de entrega o cara fala sério no momento que eu decido jejuar no momento que eu decido jejuar no momento que eu decido de entrega sacode o seu irmão e fala para ele vai parar de comer rapaz vai parar de comer o cara vai deixar o nome pelo nome do fulano para de comer cael para de comer cael para de comer te amo bate comer cael bate comer cael bate comer é culpa sua é culpa sua é tudo culpa sua é a mulher que tu me desce é a serpente é a serpente eu estou com a batata quente na mão ela está é hoje com a cabeça esmagada essa é boa gente o jejum vai te deixar sensível a presença de amor como essa aqui já é jejuada pelo menos uma vez na vida deixa eu ver pelo menos uma vez na vida acho que todo mundo eu vou parar por aqui a pergunta prometo sabe aquele momento do seu jejum em que vem aquela fome a gente pensa nisso e você é impedido a comer mas a sua determinação que vem a ser maior e você não quebra jejum naquele momento você está empurrando a sua carne você está dilatando o seu território espiritual através do jejum aquela linha nossa pastor então já peguei demais minha vida não o senhor não está frustrado com você quando você não queria quebrar Deus não é legalista não é isso mas quando você consegue romper a barreira da vontade porque o jejum trata com as nossas vontades o jejum vai além da mente vai além da emoção o jejum trata lá da vontade porque não tem nada melhor do que comer a hora da comida a hora que você se senta ali e come aquele pastel que era um escândalo eu estou falando sério eu nunca vi um pastel tão grande na minha vida mas antes do pastel eu fui provado porque não está com nada que eu quebrar o meu jejum e a pastora chegou com um pudim enorme ela não sabe mas é a sobremesa que eu mais gosto é aquele pudim eles colocaram pudim na mente a gente conversando eu a pastora Josi eles conversando e tal papapá não é nada eu não ia quebrar naquela hora quando você não quebra você alarga o território espiritual repete isso comigo faz assim com a mão quando eu estou em jejum faz uma carência de todos diga assim vem a vontade de comer eu não vou falar de comer ai 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 hum hum ai um direito hum hum diga assim eu não como eu não como eu afasto a carne mais um pouquinho eu afasto a carne e com a carne vai a capetada viu aí diga comigo vem outras vontades de comer e eu não como eu não como eu afasto mais um pouco ainda eu vou conquistando territórios da minha alma por quê? Isaías capítulo 58 diz que o jejum rompe as ligaduras da impiedade Isaías 58 diz que o jejum rompe o que significa isso? significa que o diabo não pode entrar em mim eu nasci de novo o diabo não pode entrar em você você nasceu de novo você não é a habitação dos demônios você é a habitação do Espírito Santo de Deus o diabo procura estabelecer fio de comunicação com a nossa alma através da carne ele vai pulgando na carne fio de comunicação para energizar nossa alma e jogar pensamentos emoções sentimentos na alma que vem da carne que vem da carne mas que na verdade são dados inflamados do maligno de repente você se pega pensando sentindo coisas desejando coisas você não quer você não deseja aquilo você está tomado por sentimentos carnais sacode o seu irmão derruba ele na carne ele fala jejua 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 mas por que vocês não confedecem que eu mando aqui essa igreja derruba esse irmão e ele fala grita ele fala jejua Quando eu jejuo, os fios de comunicação dos demônios com a minha alma, através da minha carne, através da minha carne, e vocês estão me ouvindo em atrás? Sim, eu também. Qual o nome desse rapaz de blusa, jeans, camiseta branca? Qual o seu nome? Rodrigo. 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 Eu continuei falando Sim ou não? Sim Mas por que ele não ouviu? Porque eu tirei a potência Esse equipamento da minha voz Potência O diabo vai continuar sendo diabo Mas quando você jejua Você rompa a potência do diabo É o seu nome Glória a Deus Aleluia O diabo vai continuar Só falando Mas quando eu jejuo Aquilo perde a força Na minha bênção Nas minhas emoções E na minha vontade Amém E ao invés do pano novo Romper a veste E a minha nudez ficar maior Acontece o contrário Eu recebo vestes novas Todo vestido é renovado E eu não sou envergonhado Eu sou honrado Glória a Deus Aleluia 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 Quantas vezes Irmão Você foi humilhado No reino do espírito Não era para você ter sido humilhado Porque você não jejou Não sabia disso Pois é Agora está sabendo Começa Quinto lugar Olha o que Jesus Diga no versículo 17 Quem ajudou Diga amém Amém Vinho novo Vinho novo Em odres velhos Do contrário Rompem-se os odres Derramam-se o vinho E os odres se perdem Mais forte igreja Mas Põe-se vinho novo Em odres novos E ambos se conservam O que acontece Uma festa Se acaba o vinho Acaba a festa Jesus Ensinando Ensinando Sobre o jejum Só que a gente não entende O jejum tem a fé Confessa Na verdade Quando você cai Do pecado Você estraga A festa Quando você cede A tentação Você estraga As bodas Com o cordeiro Você quebra A comunhão Você rompe A ligação Ao invés de romper As ligaduras Da impiedade Você rompe As ligaduras Da santidade Mas quando você Jejua Você mortifica Sua carne Em tal nível Em que A voz Do Espírito Santo É mais forte Do seu Espírito Do que a voz Dos demônios Você pode se inclinar Para o Espírito E jamais se inclinar Para a carne Em nome de Jesus De nada Olha aí Levanta a mão Diga Eu recebo Eu recebo Fala comigo Jejuar Jejuar Rompe as ligaduras Da impiedade Rompe as ligaduras Fortalece as ligaduras Da santidade E a minha festa Com Ele Não acaba Aleluia Aleluia A minha festa Com Ele Não acaba Eu estou sempre No primeiro amor Sempre no sono Sempre na unção Sempre na glória Sempre transportando Sempre cheio Do Espírito Santo Aleluia Aleluia Deus está Tirando essa igreja Que está aqui hoje Eu estou falando De placa Eu estou falando De cada um Que está aqui De todos vocês Eu vejo Essa noite O Senhor Entrando debaixo De vocês E arrecando vocês De um lugar No Espírito E levando vocês Para outro lugar No Espírito Diga bem forte Sensibilidade Alegria Ajuste Vitória Mortificação Comunhão Bodas com o cordeiro Na verdade Ele fala do noivo Da noiva Das vestes E Ele fala do vinho Ele compara o jejum Com tudo que tem a ver Com a festa Com o noivo Da noiva Jesus na verdade Responde Para os fariseus Volta comigo No verso 14 Olha que interessante Isso aqui é muito profundo Irmãos Vieram depois Os discípulos de João E perguntaram Perderam Os discípulos de João Por que jejuamos Nós e os fariseus Muitas vezes Os teus discípulos Não jejuam Respondeu-lhes Jesus Essa é a frase Chave Vou ler de novo Verso 14 Olha para o seu amigo Vieram depois Os discípulos de João E me perguntaram Por que jejuamos Nós e os fariseus Muitas vezes Os teus discípulos Não jejuam Por que? Como é que você Entende jeju Jesus? Verso 15 Respondeu-lhes Jesus E aí ele começa A descrever Olha para mim Ele começa a falar De vestes Ele começa a falar Da presença Ou da ausência Do noivo E ele termina Falando de Olhas novas Olhas velhas Ou seja Ele diz o seguinte Se você jejuar A minha festa Contigo A nossa união Nunca será Quebrada Porque Através do jejum Filho Eu vou colocar Um expoente Na tua vida espiritual Amém Vou repetir isso Através do jejum Filho Eu vou colocar Um expoente Na tua vida espiritual Amém E ao invés de Recoar Você vai avançar Amém Porque quando você Não tem um expoente É difícil avançar Mas o expoente Você não tira A potência do diabo Coloca a potência Do Espírito Santo Jeju É turbilhar o espírito Aleluia Quem quer turbilhar o espírito E bate o pé no chão Dá uma chance Pra quem não bate o pé no chão Quem quer turbilhar o espírito E bate o pé no chão Só rir pro teu irmão Fala pra ele Para de comer Para de comer O declarado Está caindo uma graça Passou Eu nunca consigo jejuar Não conseguia Porque essa palavra Ela penetrou o seu espírito Amém E mudou a sua história Com o jejum Em nome de Jesus Amém Você vai romper limites Amém Você vai fazer uma jornada Do lugar onde as coisas Não estão acontecendo Pro lugar onde as coisas Estão acontecendo Amém Se nesse caminhar Seu Não está acontecendo Isso significa que não exista Não existe esse caminhar Saia desse caminhar E entra de novo caminhar Onde está acontecendo aquilo Você vai experimentar O milagre de Deus Amém Não é que você não está vivendo Isso que não existe Existe Mas talvez não exista Nesse lugar que você está lá Seu milagre de Deus Vai estar frito Diga A senhora do Roberto vai entrar com ele Futuando A senhora da igreja Não sei você Eu estou saudável do meu Amém Amém Quero ele Quero ele Queria falar isso para vocês Eu não tenho nada mais De minha vida que eu queira Tão bom estar com vocês Tão bom estar com vocês Sabe Viajo muito do Brasil Vocês estão queridos Vocês estão amados Eu tenho uma igreja maravilhosa Irmãos Quem já esteve lá Quem já esteve lá sabe São apaixonados em mim E eu e eles E eu e vocês Amém Eu sinto Deus Trouxe muita graça Para o teu coração Porque Talvez você está Incidentando algumas situações Em que Está faltando Na equação Alguma coisa E você não entendia Você não estava entendendo Por que não estava acontecendo Essa noite Veio como uma peça Do Espírito Santo Amém E junto com a peça Vem a força Junto com a palavra Vem a graça Amém E o Senhor te disse Eu te unjo Para jejum Amém Onde as coisas Do meu Espírito Gritaram tão alto Aí dentro Amém Que você vai ter Mais fome de Deus Do que fome de arroz Com feijão Amém Amém Mais fome Da palavra Amém Mais fome Das coisas do Espírito Amém Do que da picanha Aleluia Amém Aleluia Amém Levanta as suas mãos Começa a falar em mim Primeiro dia Deus nos falou Sobre a igreja orgânica Ontem Deus nos falou Sobre a fé simples Hoje Ele nos fala Sobre o jejum Começa a falar em mim Primeiro dia Ele disse Saia da instituição Seja um organismo Para de frequentar E faça a funcionar Segundo dia Ele te mostrou Que você é redeiro Que a Bíblia Não é contrata A Bíblia é um testamento E com fé simples Então você desfruta Do testamento Entrando no comportamento Da fé Que recebe Deus nos deu um sinal Curando a pastora E ela expeliu as pedras E continua a expelir Depois Porque Deus está falando Com a igreja de Rio Claro Eu vou expelir Tudo que não é meu Nesse lugar Mas uma unção De jejum Agora vem sobre você Porque o teto Que os principados E potestades Colocaram-se Nessa cidade Será que é bravo Diz o Senhor Por uma igreja Que ora e jejua Ora e jejua Não é uma igreja Estagnada Em programações Departamentos Estatutos Assembleias Diretorias Eleições E você dá o que? Não Uma igreja voltada Para o trono Voltada para Cristo Centrada nele Sensível A sua presença Porque jejua Ungida com óleo De alegria Porque jejua Ajustada Com o Espírito Santo Porque jejua Mortificada Na carne Porque jejua Uma igreja Que não está na terra Está no céu Vivendo agora As portas do meu bem Porque jejua É uma igreja E não tem que ter noção De nada De nada De nada De nada Em setzen de nada Quem não fala em inglês, começa a falar agora Vai, abre o gol, vem, abre o gol Você não tem que pensar pra falar em línguas Você não libera que já está em você Solta, solta, solta Abre a boca, abre a boca O diablo vai falar que você está imitando O diablo vai falar que você está na carne Não, o diablo não quer que você fale em línguas Porque a oração em línguas é a lanterna Que vai guiar você no caminho A oração em línguas é a lanterna Que vai te guiar no caminho Isso, isso Não é emocional, é fé É um sentimento, é uma ação É uma ação, uma atitude Abre a boca Isso, isso, isso Abre a boca, abre a boca É uma ação, uma atitude Meu Deus Piracicaba Rio Claro Santa Rada, americana Campinas, essa região Vai ser sacudida com um poderoso avivamento Cosmópolis Cosmópolis Limeira São Carlos Meu Deus Que eu traçado como tinha essa região, não é ele não É ele Mas primeiro Nós temos que jogar fora a mamadeira e a chupeta É tema de maturidade no espírito Guerra não é pra menino, guerra é pra guerreiro Porque ele vive Posso crer no amanhã Temor não há Temor não há Está nas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Tá nas mãos Porque ele vive Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Que vivo não há Mas eu vencer Mas eu vencer Eu sei Que a minha filha Está nas mãos Está nas mãos Está nas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Que vivo está Derrida a sua mão E a mão Porque ele vive Porque ele vive E a gente temor não há Temor não há Temor não há Temor não há É ele O que eu vencer Ao que eu vencer, eu sei que a minha vida está na mão Tu é o Jesus, meu filho está